Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o alemão, estamos aqui com o nosso amigo Xean E hoje o assunto é interessantíssimo, né Xean? Seriam os nossos melhores jogos do Xbox One Isso aí, os jogos que a gente teve a melhor experiência possível no Xbox One Não necessariamente exclusivos, tá? Antes que você enche o meu saco Então meu amigo Xean, a minha lista aqui é uma lista enorme, tá até aqui ó Uma lista gigantesca de ótimas experiências no Xbox One E antes de perguntar quais foram os seus jogos, eu vou falar um meu, um só Que é bem da hora, jogo excelente, que eu acho que você não jogou ainda, que é o Ori Não joguei ainda o Ori Ori é excepcional, cara, eu tive uma experiência magnífica no Xbox One Me explica qual foi, qual é a experiência É que sei lá, eu gosto muito de jogo 2D, então isso já facilita E a jogabilidade dele é fantástica, vai evoluindo, 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 evoluindo É múltiplas opções de fazer, faz de tudo Uma coisa que me afirma, que eu ainda não joguei, eu tenho muita vontade de jogar Ori Mas por preguiça, sei lá, porque eu não joguei ainda, porque eu sou burro Mas uma coisa que eu leio bastante quando eu vejo a galera falando sobre Ori É da história, que além do gameplay ser fantástico, que a história é muito legal também E é dramática e tal, e é isso que você sentiu também Muito bom Você ficou pego tanto pra história É, eu fiquei apaixonado pela jogabilidade, cara, entendeu? Jogo 2D, daquela forma, aquela jogabilidade eu não tinha visto Sim, ele é o que? Ele é livre, solto, se você consegue se mexer Livre e solto e vai evoluindo cada vez mais, entendeu? Tipo, às vezes começa só andando, depois pulando, depois isso, faz aquilo Depois tu usa o fogo pra ir, pra ir e voltar Não sei o que, usa a bomba deles e volta Meu, sei lá, até esqueci, tem Mim Babaquê aqui, mas é tantas opções Sim, ele te dá várias armas pra você poder lidar com o ambiente Isso, e a evolução é constante, entendeu? Vai ter tantas opções que na hora que tu vai ter que, ah tá, vai fazer isso, faz isso Então ele é bem no estilo do Metroid, como se fosse o que ele chamou hoje em dia Metroidvania É um jogo que você tem tipo um mapa aberto E daí você tem lugares que você não consegue acessar Porque você ainda não tem habilidade pra chegar naquele lugar Mas aí quando você ganha habilidade, você pode voltar lá e acessar aquele lugar Caralho, então ele é bem Metroidvania mesmo, que é o jeito que ele chama Sugestão, de sugestão pra jogar Então é isso aí, Ori é o primeiro jogo que a gente achou filé no Xbox One Então, agora eu vou falar do meu O primeiro que eu tive, assim, que eu realmente tive uma experiência excelente com o Xbox One Foi o Forza Horizon 2 Que eu não sei quem jogou, tipo Apesar de, vendo hoje em dia, eu acho que ele é o pior da franquia Olha só o que eu tô falando Mas mesmo assim, a experiência que eu tive jogando ele Foi espetacular É muito bom Eu gosto bastante de jogo de corrida Sempre pra ter aquele jogo pra você se distrair, pra você jogar Quando você tá zerando um outro jogo, alguma coisa E ele é perfeito pra esse tipo de coisa Porque, sei lá, cara É muito divertido E as corridas são legais de fazer Tem um nível de desafio bom Então você não sente que você tá sempre ganhando de todo mundo Você tem ali aquela disputa legal Você percebe que às vezes mesmo Você tá lá em primeiro colocado Aí você fez uma cagadinha Assim que você errou um, sei lá Errou uma curva e tal Você tá ferrado Porque os caras vão usar isso contra você Então o nível de desafio é muito bom Os gráficos são excelentes, sensacionais O jogo é muito legal Tem lá a rádio também Que é uma coisa que acho que acompanha muito os jogos da série Forza Horizon É a rádio com as músicas que te empolgam a você estar ali Que combinam perfeitamente com o ambiente E, cara, eu acho que o Horizon 2 foi uma experiência incrível Que eu tive no Xbox One Então, Gê, a minha segunda experiência magnífica no Xbox One É o joguinho Trine A triologia, né? É um jogo fantástico Teve alguma experiência? Não teve? Não, não joguei Então não sabe o que tá perdendo Porque é excepcional Um joguinho 2D Feel back E qual que é o objetivo assim do jogo? É aquele esquema de 2D, né? Aham, isso eu entendi Mas e aí? Então, são três personagens Um arqueiro Um mago E um cavaleiro Ou um cavaleiro Não, um cavaleiro Cavaleiro é Cavaleiro é Isso mesmo Pessoa que é boa com as mulheres Isso Então, tu pode ficar alternando Se tu jogar sozinho, por exemplo Tu pode ficar alternando entre os três personagens Aham Porque tem partes durante o jogo Que é necessário um ou outro Claro que em dois tu vai se ajudando, entendeu? Fica, ah, preciso subir aqui Aí tem várias formas de conseguir subir lá Aí dá pra jogar em duas pessoas? Em duas pessoas Dá pra jogar em três pessoas ou só em duas? Duas, duas, duas Legal Hot Vikings Que você controlava três Vikings Cada um tinha uma habilidade especial E daí você tinha que Acho que não dava de dois aquilo lá Mas você tinha que Tipo, por exemplo Ah, eu tenho que pular esse muro E daí só um pula E tipo Só que como o muro é muito alto Você tem que vir com um embaixo Aí esse aqui ele fica com o escudo pra cima Ele tem que subir no escudo dele Pra você pular com o outro Você abrir a porta Pra poder passar todo mundo É, então Só que eu acho que o que é mais legal O que é mais legal do Trine é o seguinte É assim Tem várias opções Ah, tu tem que subir lá Um dos três Tu pode fazer essa Chegar a esse objetivo Entendeu? Tem várias formas de conseguir o objetivo Ah, entendi Não necessariamente Depende de um pra conseguir o objetivo Entendeu? Entendi Ele é mais aberto do que o Lost Então é uma evolução realmente do Lost Vip É massa Muito massa Parece Pô, dá hora, mano Vale a pena jogar, hein Pô, e tem três jogos já do Trine Isso E é baratinho Digital baratinho É Pô, dá hora Vou ver Parece ser divertidíssimo Minha boa recomendou Então, meu segundo jogo aqui também é outro aí da É, outro não, né É o primeiro que a gente vai falar aqui da Insomniac Que é o Sunset Overdrive Esse é exclusivasso E esse Não sei se você jogou Você jogou o Sunset? É muito divertido É muito divertido É A história dele é meio bosta Vou ser sincero Eu achei meio cargada A história É diversão É Mas o gameplay desse jogo Eu achei fantástico, cara Eu acho que tem tanta coisa que dá pros caras evoluírem ali Tipo Que a base é muito boa, cara É muito legal E é muito divertido Aquele negócio que eles falam, né Ah, o chão é lava, né Que tem essa besteira que eles fazem hoje em dia Que no jogo, praticamente, você pode considerar isso uma verdade Porque ele te dá tanta opção pra você não cair no chão Você pode surfar no estilo elétrico Você pula aqui com o carro Aí pula aqui com outro lugar Cara, é um jogo que é difícil explicar só com palavras Porque ele realmente Só jogando Só jogando É, porque o que acontece é mais ou menos Você vê um apocalipse zumbi Só que a culpa do apocalipse zumbi É que tem um energético que a galera bebe e fica maluco E começa a virar uns monstros Então, tipo, ele é bem engraçado Nesse ponto, né Apesar de eu não ter gostado da história É uma história engraçada Eu ri com bastante partes, né O jogo é todo dublado Então, são dubladores bons Fica bem engraçado você ouvir as coisas que estão acontecendo E daí você cria o seu personagem, né Tem uma criação bem legal de personagens Você pode criar o jeito que você quiser E daí você vai brigar contra esses zumbis Do apocalipse e do energético, né, cara Então, ele é sempre bem humorístico Ah, e as armas também são legais, né É isso E daí as armas que você utiliza pra combate zumbis É tipo um negócio que lança De ser disco LP Outro que joga um ursinho que tem uma bomba É um negócio que joga refrigerante Então, é sempre um negócio divertido assim E bem maluco Pra te incentivar a usar todas as armas Porque, tipo, apesar de todas Cada uma tem um uso específico, né Que ela vai fazer e tal Tem um uso diferente Mas sempre que eu ganhava uma arma nova Eu ficava maluco pra testar Porque só pela aparência da arma E pelo jeito A ideia que eles tinham sobre a arma Parecia ser divertida Às vezes, mesmo a arma sendo mais Sei lá, menos forte do que a outra Ela não sendo tão útil Assim, você utilizava aquela arma Só pra ver a animação que ela fazia E pra ser divertida, né Então, os caras... Cara, eu acho fantástico É um jogo que... Eu achei que a galera meio que cagou pra ele Quando saiu, assim Ele teve um bom hype Mas eu não vi tanta gente, assim Falando bem dele E eu me diverti demais Eu adorei esse jogo E fiquei triste Que pelo visto não vai ter sequência, né Quem sabe, né Quem sabe Tomara que saia É, tomara que saia Mas pelo visto não Quem some, né Pelo visto fez parceria com a Sony Fez o Spider-Man Agora exclusivo E a empresa que fez o Sunset, né Então, não sei Tomara que tenha sequência Porque eu acho que a ideia Que eles tiveram foi fantástica E só vejo pontos pra melhorar E, cara É um jogo excelente Eu me diverti demais no Xbox One Então, já meu terceiro jogo aí Que marcou bastante A minha jogatina no Xbox One É o Diablo Diablo 3 Diablo 3 Ultimate Edition Muito controverso o Diablo 3 Quando saiu A galera, né Meteu o pau por causa daquela casa de... Casa de ações? Não, não, não É o lugar onde você comprava as coisas lá No mercado que tinha Você jogou desde aquela época Ou você pegou depois Quando eles tinham arrumado? Nem lembro, nem lembro Então, provavelmente você pegou depois Que eles arrumaram Porque... Mas o que te marcou no Diablo? Porque Diablo eu joguei O 2 O 1 eu não joguei E o 2 eu também Eu nem zerei o jogo Eu joguei um pouquinho Um pouquinho Então, eu acho que o lance Principalmente que eu joguei com a minha esposa Eu joguei em 2 Então é uma experiência legal Obviamente Joguei em dupla Cópia Cópia, é da hora E a questão da evolução também RPG Eu acho que foi a minha primeira experiência Diablo é um RPG? É, é um RPG Pode dizer que é um RPG Então, foi a minha primeira experiência A questão de começar a evoluir Eu gostei muito Você achou o jeito que ele te faz evoluir Conforme você vai evoluindo as habilidades Eu gostei da experiência Não tinha pegado nenhum RPG ainda Certo E que ponto mais te chamou a atenção? Gráfico? Não, acho que o gráfico é o que menos importa ali no Diablo A experiência em si mesmo O que ele faz sentir ali É, lança dos portais Vai para um lado, vai para o outro Vai lá Fuça tudo Anda por todo o mapa Vamos dizer assim Faz tudo o que tem que fazer Gostei bastante Certo Diablo É, eu só joguei o 2 Também não joguei muito E realmente é uma franquia que E uma dúvida Eu joguei no PC Com teclado e mouse Que é de jogo que você tem a visão de cima Você vai clicando no ponto de cara E o controle funciona? Funciona, funciona Bem tranquilo É, bem tranquilo Eles conseguiram fazer Bem certo Claro, que no PC tem mais opções Obviamente Só que no controle Dá uma experiência bem legal Eles conseguiram resumir Os comandos Para o controle de boa Dá, dá para jogar de boa Da hora Diablo Tenho vontade de voltar a jogar Mas é uma boa opção Porque tem bastante gente Que pergunta aí Joguinho para 2 Jogar, uma experiência legal Diablo Diablo é legal Vale a pena E dá para jogar online também Dá para jogar online também Então, olha aí Diablo Ah, e o legal né Só para a gente É que tem vários personagens também Tu escolhe lá no começo Qual que vai ser Isso que é Várias classes Né Várias classes Tem várias magias E habilidades diferentes Para você jogar Da hora Diablo Diablo é da hora Apesar do nome né Diablo Diablo Mas é um Diablo legal É que tu vai matar Diablo Então tá bom Então tá bom Falando em matar Diablo Alemão É uma coisa que eu faço Muito no jogo Que eu vou falar aqui agora Que é o Doom Cara Doom Para mim Apesar de não é exclusivo Do Xbox Mas eu joguei no Xbox E mano Que delícia Que é voltar A jogar um FPS Antigo Cara Porque É uma coisa que eu fazia muito Eu joguei muito Do Kroken 3D Doom Aquele Shadow Warrior Lembra que você jogava O Shuriken Cara Esses jogos eu adorava Eu passava Era uma criança maluca Porque Eu tinha sei lá Doze anos E eu assassinava o demônio Cortava a cabeça Foi de maluco Coisa normal Coisa normal Só que eu gostava muito Do jeito que era Porque eles eram meio Tipo A fase era meio Com quebra-cabeças Tinha que aprender Aí você ia pra um lado Voltava pro outro E é uma coisa que a gente Tinha pouco hoje em dia Nos jogos de tiro Que a maioria era Tipo Eles falam Que é um jogo de corredor Você vai andando pra frente E os inimigos vão aparecendo Você vai mandando os inimigos E acabou Você não tem muita Estratégia A estratégia máxima Você se abaixa Levanta Atira Abaixa Recair da vida Levanta Atira É tanto que os jogos de tiro Ficaram mais focados No online mesmo Isso É É isso aí E o que o Doom faz Ele vai lá e fala Pra esse jogo de tiro Vocês são tudo bosta Vocês são tudo ruim O negócio é Doom E eu vim aqui Pra mostrar pra vocês Por que vocês são ruins E ele traz toda essa Movimentação Acho que o principal do Doom É a movimentação Que ele traz De volta Pro jogo de tiro Você não tem mais Como ficar parado Escondido atrás do lugar Atirando Você faz isso Você vai morrer Por quê? Porque os inimigos Que eles botam Eles estão sempre Pra ser muito agressivos Então eles sempre Vem em cima De você Tem vários que Tem várias habilidades diferentes Então tem um que tem um sniper E daí ele vai ficar lá atrás Pra te dar o tiro Tem um que atira a bola de fogo Tem um que vem correndo Pra cima de você E te dá porrada Aí tem um que é gigante Fica flutuando Então você tem que lidar Com esses inimigos Todos ao mesmo tempo E sempre se mexendo Porque se você fica parado Eles conseguem te botar num canto E conseguem te matar muito rápido Porque a sua vida Ela acaba muito rápido Só que daí O que eles botaram Que foi a ideia genial Que é o seguinte Você tem um sistema lá Que quando você Tá matando o inimigo Ele vai ter uma hora Que ele começa a piscar Quando ele começar a piscar Você consegue chegar perto dele Aperta o botão lá no controle E o personagem do Doom Ele vai fazer uma animação E vai tipo Sei lá Arrancar o olho Arrancar a cabeça Mata o cara De um jeito brutal Quando você faz Essa animação Você ganha mais Recupera a vida E recupera a munição também Então o jogo te incentiva Sempre a ser agressivo Além dos inimigos Serem agressivos Você também tem que ser Tão agressivo Nada de ficar paradinho Nada de ficar parado Você tem que ter o tempo inteiro Quicando, pulando É bem irrealista Que o galera Não precisa ser irrealista E ele consegue pegar Tudo aquilo que a gente tinha lá No Doom lá Dos primeirões lá do PC E consegue alavancar A um nível muito superior Com essa tecnologia nova que teve Até o próprio ponto Da história, cara A história do jogo É divertidíssima Ao ponto de que O personagem principal Tá cagando pra história Tipo, sempre o cara Tá lá Tem a primeira cena Uma das primeiras cenas do jogo Tem uma tela Tipo, uma tela de TV Na sua frente Aí tá o cara Passando informação Eu acho que você tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Aí tá passando todas as informações Aí do nada Aí você vê a mão Do personagem pegando a TV Jogando pro lado E foda-se Eu não quero ouvir isso E vai embora Começa a andar Então ele é bem focado nisso Mesmo em ter essa ironia Com os jogos atuais Tirar esse sarro E tem aí no gameplay fantástico Ultra divertido Que te faz ficar maluco Te faz ficar mesmo Como o próprio nome diz Você tá sempre em Doom Você tá sempre querendo ser O maluco que mata todos os demônios Ou pela tua empolgação Vou jogar Não, é fantástico, cara Fantástico E vai sair o Doom Eternal Daqui a pouco Também Eu já tô esperando Vai pré-compra Na certa Porque o primeiro É maravilhoso Então é isso, né As nossas melhores experiências Pelo menos algumas delas No Xbox One Isso aí Só pra lembrar a galera De novo Não é só de jogos exclusivos Como ele falou aqui São as nossas melhores experiências No console Então são os jogos Que a gente jogou No Xbox One Que fizeram com que a gente Tivesse essa experiência fantástica Que a gente acabou de passar aqui Pra vocês, né Então acho que é isso aí Tem vários outros jogos Que a gente pode falar Que eu tenho certeza Pra não ficar tão grande É, pra o vídeo não ficar gigante A gente vai ficar aqui Focar em três cada um Acho que deu uma boa E agora a gente quer saber de vocês, né Qual foi a sua experiência No Xbox One Foi fantástico Às vezes é um jogo Que a gente não falou aqui E de novo Não precisa ser exclusivo Só você ter jogado ele No Xbox One Então é isso aí A gente vai trazer aqui De outros consoles Se vocês gostarem desse vídeo Então deixem aí Sugestões nos comentários Pra gente trazer aqui De outros videogames Que você queira ver Esse assunto E no mais é isso aí, né Não esqueça de deixar Joinha maroto Seguir as nossas redes sociais Se inscrevendo no nosso canal E acompanhar os outros Os vídeos Assiste todos Todos Isso aí, inteiros, tá Assiste todos Só não posso falar pra você Que clicar em alguma coisa Porque é contra as regras do YouTube, tá Mas assiste o vídeo inteiro Isso não é contra as regras do YouTube Mas no mais é isso aí A gente vai ficando por aqui Um abraço pra vocês E também Ex-Beijo E aí E aí E aí E aí E aí